Olá, bom dia, primeiro ano. Vamos agora iniciar o nosso segundo horário de aula com a matéria de matemática. Espero que todos vocês estejam bem, quem está assistindo às aulas em casa. Hoje é sexta-feira, hoje é 27 de agosto de 2021 e a nossa aula de matemática vai ser no livro manual do aluno, volume 3, tá? Quais são as páginas? Iremos iniciar na página 33, atividade de classe, são as medidas dos alimentos. Como são as medidas dos alimentos? É a continuação da nossa aula passada, aqui vocês fizeram as combinações com os alimentos, não foi isso? Hoje a gente vai ver a medida, o que pode, o que não pode, o que é possível, o que é impossível, tá? O que tem mais, o que tem menos, sempre observando a medida do que vai ser possível ou não, tá? Então, no primeiro quesito tem assim, página 33, classe, livro manual do aluno, volume 3. Sabendo quais são as frutas que as crianças levaram para a escola, assinale com o X a alternativa correta. Então, tem aí as frutas, abacato, maçã, pera e melão. Dessas frutas, gente, você vai marcar o X na frase correta, tem assim, as crianças com certeza poderão beber suco de limão ou será impossível as crianças beberem suco de limão ou terceira frase, talvez as crianças bebam suco de limão. Qual dessas frases está correta? A primeira, que com certeza ela vai beber, a segunda, que será impossível elas beberem suco de limão ou a terceira, talvez elas bebam suco de limão. Observando essas frutas aí, qual a frase que está correta? Muito bem, quem falou que é a segunda frase, marca um X. Segundo quesito, exercício de número 2, Anitta queria beber suco de pera com melão. Ela poderá beber esse suco, gente? Muito bem, sim, por quê? Isso mesmo, porque tem as frutas aí, não é? Tem a pera e tem o melão. Então, terceiro quesito, o primeiro suco a ser feito foi o de maçã com pera. Observe as jarras em que o suco poderá ser colocado. Está vendo aí as três jarras, três tipos de jarra? Três tamanhos diferentes, né, gente? Letra A, em qual das jarras cabe mais suco? Número 1, 2 ou 3? Muito bem, jarra de número 1, você vai escrever aí, jarra 1. Letra B, em qual das jarras cabe menos suco? Isso mesmo, jarra 2, muito bem, coloque aí, jarra 2. Quarto quesito, página 35. Anitta ajudará a servir o suco à turma. Ela quer utilizar o copo em que cabe mais. Qual deles a seguir é o que Anitta utilizará? Circule, qual o copo que vocês vão circular, gente? Muito bem, o maior. Quinto quesito, sabendo que uma jarra enche 5 copos, pinte quantas jarras serão necessárias para encher 10 copos de suco? Uma jarra enche 5, mas ela quer 10 copos. Quantas jarras você precisa pintar? Muito bem, duas jarras. Pinta bem bonito, duas jarras. Sexto quesito, o próximo suco a ser bebido foi o de laranja com goiaba. Veja a quantidade de suco que há em cada jarra. Jarra 1, jarra 2, a 3, a 4 e a 5. Depois que você observar, você vai responder. Letra A, em qual das jarras há mais suco? Muito bem, jarra 1. Letra B, em qual das jarras há menos suco? Isso mesmo, jarra 5. Muito bem, gente. Letra C, quais das jarras têm a mesma quantidade de suco, gente? Dá para a mesma quantidade. A jarra 2 e a jarra 4. Muito bem, a 2 e a 4. Isso mesmo. Sétimo quesito. A professora colocou um novo sabor de suco, melão com manga. Nas seguintes jarras. A quantidade de suco de cada jarra enche todos os copos ao lado delas. Está vendo aí a primeira jarra? Cheinha, enche todos. Em qual das jarras cabe menos suco? Jarra 1, 2 ou 3? Você vai escrever. Oitavo quesito. Otávio sugeriu que a turma fizesse saladas para comer junto com os sucos. Quantos tipos diferentes de salada podem ser feitos utilizando um alimento da cor verde e um de outra cor? Desenha a combinação. Então, tem aí cenoura, tomate e ovo. Embaixo tem o couve e o alface. Aí você vai fazer a combinação. Tá? Sempre fazendo a combinação. Vai olhar o desenho e vai desenhar do seu jeito. Essa é a atividade de classe. Tá, gente? A atividade de casa é a página 37 até a 39. É subtração. A ideia é de retirar e separar. Então, na subtração, vocês sabem que a gente lê menos e é representado por um sinalzinho de um tracinho. Exemplo. Tenho 10 dedos. Tiro 4, fica 6. Tenho 10 dedos. Tiro 1, fica quanto? 9. Muito bem. Tenho 10 dedos. Tiro 5, fica... Muito bem, 5. Então, a subtração, a gente tem ideia de retirar e separar. Então, você vai fazer o primeiro quesito, tá? Da página 27, tem assim, ó. Urbano contou à professora e aos amigos que preferem sucos feitos com apenas uma fruta, a laranja, que é a preferida dele. Número 1. Para preparar um copo de suco, o urbano costuma usar 4 laranjas. A seguir, separe essa quantidade pintando de amarelo. Então, você vai ficar 4 laranjas de amarelo. E aí, você vai responder. Quantas laranjas sobraram que ficaram sem pintar? Letra B. Não desenhe assim uma pinte de verde a quantidade necessária de laranja para que o urbano possa tomar mais um copo de suco. Lembrando que ele utiliza 4, você já pintou de laranja. E agora, você vai pintar de verde. Mais quanto? Muito bem, mais 4. E aí, vai fazendo de acordo com o que está se pedindo, tá bom, gente? Lembrando que a subtração tem a ideia de retirar, tá? Ou separar. E é utilizado pelo sinalzinho de um tracinho, que nós lemos menos, tá? Então, a página de casa 37, 38 e a página 39, ok? Essas são as atividades de casa que vocês irão realizar, tá bom? Boa sorte na realização, um ótimo final de semana e a gente se vê segunda-feira, tá? Beijo, gente. Fique com Deus. Até segunda. Tchau, tchau.